No alto da árvore, bem lá no céu Vivia um passarinho comendo chapéu De manhã cedo ele começava a cantar Melodias doces que faziam sonhar Passarinho cantou, sua voz é magia Trazendo alegria, noite e dia Passarinho cantou, sua melodia Enche nossos corações de harmonia O passarinho mais da floresta para dar vontade Sua canção suave fazia todos sorrir O vento levava a música pelo ar Até os humanos paravam pra escutar Passarinho cantou, sua voz é magia Trazendo alegria, noite e dia Passarinho cantou, sua melodia Enche nossos corações de harmonia O passarinho cantou, um amigo especial Nos ensina que a vida é uma música real Com sua voz encantada nos faz acreditar Que cada novo dia é motivo pra cantar Passarinho cantou, sua voz é magia O passarinho cantou, sua voz é magia